Boa noite, já está no ar mais um Governo Agora. O Ministério da Cidadania vai financiar novas vagas em comunidades terapêuticas de todo o país para o acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Municípios que fazem parte do programa Em Frente o Brasil, de combate à criminalidade violenta, são prioridade do edital lançado hoje. Mulheres e mães que amamentam também estão no foco da medida. O edital amplia a oferta de vagas em comunidades terapêuticas das atuais 11 mil para 20 mil até o fim do ano que vem. Para isso, o governo vai investir 300 milhões de reais. O número de vagas passa de 60 para 80 por comunidade terapêutica. As vagas do novo edital são para dependentes químicos adultos. O foco serão as mulheres. Isso porque atualmente apenas 9% das vagas são ocupadas por elas e o governo quer mudar essa realidade. Pesquisas nacionais mostrando que mulheres têm feito, infelizmente, uso cada vez mais precoce de álcool. Então, nós temos tido essa demanda reprimida. Segundo o Ministério da Cidadania, das 2 mil comunidades terapêuticas em funcionamento no país, cerca de 500 recebem recursos do governo federal. Nós temos que tratar a questão das drogas como um grave problema de saúde pública e um grave problema de segurança pública. E o tratamento para isso é garantir atenção para aqueles pessoas mais pobres que não têm como se tratar, não podem pagar um tratamento. Eles têm que ter garantido o acolhimento nas comunidades, no sistema de comunidades terapêuticas, e também enfrentar e diminuir a oferta de droga na rua. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. A gente fica por aqui.